Hoje é o dia do pecuarista e para marcar a data teremos um programa especial. Vamos começar conhecendo o trabalho da marca LC com a raça Nelore, lá na Fazenda São Luís, em Cáceres, Mato Grosso. A produção de 800 touros avaliados por ano é viabilizada com muito critério, melhoramento genético e o uso de estratégias nutricionais desde a gestação das matrizes, o que potencializa o desempenho dos reprodutores nas propriedades onde eles entram em serviço. O Cairo Rodrigues está com o veterinário Andrei Zollman, diretor pecuário da marca LC e o Josimar Nogueira, supervisor técnico de vendas da DSM. Isso mesmo, Márcia. Vamos conversar aqui agora com esses dois craques. Primeiro, vamos dar as boas-vindas aqui ao Andrei. Andrei, bem-vindo ao programa Noticiário Tortuga. Muito obrigado, muito obrigado. E também o Josimar, que está falando com a gente lá de Rondonópolis. Bem-vindo, Josimar. Obrigado, Cairo. Prazer enorme mais uma vez estar aqui no Noticiário Tortuga, principalmente que hoje a gente vai contar com um grande parceiro e cliente nosso. E falando aí um pouco mais sobre a marca LC, que produz genética em Nelore, lá nas fazendas em Cáceres, no Mato Grosso. Andrei, vamos começar aqui conversando contigo. Eu queria que você falasse pra gente como que surgiu essa sua paixão aí pela pecuária, como que surgiu a marca LC. Muito obrigado por nos abrir esse espaço no Espaço da Tortuga. Nós somos clientes de vocês há mais de 12 anos já, trabalhando muito certinho e vem somando muito. É uma grande empresa, um grande produto e veio agregar muito nosso projeto. A marca LC começou quando o seu Luiz Cassorla, lá atrás, viu a necessidade de compra de muitos touros pra suprir a necessidade da sua vacada. Foi adquirindo alguns touros e pra frente ele despertou interesse em ele mesmo produzir sua própria genética, né? E daí começou pra fazenda, pra consumo próprio os touros e depois achou interessante o negócio e ele é um apaixonado, gosta e desenvolveu a marca LC. E hoje com a oferta aí no mercado de mais de 600 touros anuais. E vocês aí da marca LC com essa missão aí de produzir animais melhoradores, né? Com essa genética aí de potência e qualidade. Como que você vê a importância hoje dessa questão da parte genética pro rebanho brasileiro, pra pecuária nacional? Não é fácil produzir genética, custa caro, demanda uma equipe muito bem treinada. Hoje nós sabemos a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada, né? E então a luta diária pra produzir e quem produz genética hoje tá contribuindo fantasticamente. É muito importante o produtor de genética hoje pra expansão da qualidade da pecuária brasileira. E Josimar, o Andrei citou sobre a parceria aí com a Tortuga que já são aí 12 anos, né? De parceria e eles usam todo o portfólio aí durante esse ciclo completo de produção. Esses produtos com alta tecnologia usados aí dentro do rebanho da marca LC. Qual que é o diferencial e o impacto que eles causam nos animais? A gente costuma dizer que a nutrição, assim como a genética, né? A sanidade e o manejo aí que faz a interação é um dos grandes pilares de qualquer sistema de produção. E dentro do projeto da marca LC, isso não é diferente. A nutrição, ela exerce um papel fundamental e de extrema importância. E decisivo, né? Na busca dos resultados. Nesse ponto, a DSM nos dá um respaldo muito grande, seja através das tecnologias que chegam na fazenda através de cada saco de produto, ou através do portfólio, como você disse, que consegue atender todas as categorias presentes na fazenda nas diferentes épocas do ano. Com certeza. A gente sabe que a pecuária brasileira, ela é extensa, enorme, né? O nosso país tem sistemas de produção muito diferentes do sul ao norte. E vocês fazem, então, um trabalho aí com esse diferencial para atingir o objetivo, seja em qual propriedade, em qual estado for, né? Exatamente, cara. Então, ressaltando um pouco aí a nutrição específica dos touros, né? Que é o grande projeto aí da marca LC, a gente compara até o touro com... A gente gosta de comparar o touro aí com animal de alta performance. Por quê? A gente sabe que o desafio desse animal na propriedade dos clientes da marca LC vai ser muito grande. A gente sabe que é um animal que vai trabalhar em diversas condições, né? De sistema de produção, que está espalhado aí por todo o país. Desde o momento que esse animal é gerado até o momento que ele é comercializado, a gente trabalha a nutrição pensando em produzir um animal que tenha boa capacidade de expressar toda a sua condição genética, né? E também que ele possa trabalhar na fazenda do cliente de forma bastante eficiente. E Andrei, a gente estava conversando aqui antes, você me falou aí sobre o peso que esses animais atingem aí até aos 23 meses. Conta mais pra gente um pouquinho. A marca LC tenta produzir um touro o mais natural possível, não usando, não fazemos uso do cripe, sabemos a importância do cripe, mas como as pastagens da marca LC são as pastagens boas, lotes pequenos, de matrizes, não vemos necessidade para desmamar um bezerro bem pesado e bem dentro do padrão e sem mascarar resultado. Então, aquele bezerro que não desenvolveu bem, ele é descartado. E a vaca também que não entregou um bezerro de qualidade, ela também sai do rebanho. Isso é muito importante para o cliente saber desse trabalho que a marca LC vem fazendo, né? Porque sabe o que ele vai levar para a sua propriedade. E depois da desmama, os animais são suplementados a pasto, os lotes são grandes, mantém grande, até a avaliação do sobriano, em torno de 15 meses, os lotes ficam em torno de 200, 250 machos e fêmeas, sendo suplementados no lote contemporâneo deles, somente para atingirem, com segurança, né? No preparo do leilão, a veste do leilão, eles teriam que estar os animais mais jovens em torno de 680 quilos e os mais velhos em torno de 780. Quero parabenizar aqui, tanto ao Andrei quanto ao Josimar por todo o trabalho que vocês vêm realizando. Como você disse, é uma parceria que deu certo, né? E quem quiser conhecer mais, pode acessar lá no Instagram, arroba marca underline LC, para você conhecer um pouco mais sobre essa produção de genética e de pressão de seleção. Andrei, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado, muito obrigado a toda a equipe da SM, parabéns pelo produto de vocês, parabéns pelo corpo técnico que vocês têm. A marca LC é muito satisfeita e agradece muito o serviço prestado com a gente ao longo desses 12 anos. Josimar, muito obrigado também a você pela sua participação, bom dia. Eu que agradeço, Cairo, pela participação mais uma vez do Luxiato Tortuga e agradeço também ao Andrei e a toda a família da marca LC pela parceria aí, que para a gente nos engrandece muito fazer parte de um projeto tão consolidado como esse da marca LC. Música 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 Música